Ae, licença rapa, os kamikaze pede, favela grita roubo, o coitão agradece, é foda mesmo, é difícil mas nós cegos, meio das cobras corais, falsa nos pés de pleco, 2-0-0-9, mais um ano é nós aqui, estudaria tem de quilo, foi certo pra nós cair, que Deus tem pra vocês de novo, o que cês quer comigo, cajeta e trouxe os amigos, a inveja dos inimigos, da nada fazer o que, é o preço da vitória, troca a rua, os curujitos, dora o tempo até umas horas, me amando pelas costas, pisar, olha, esquece, é isso mesmo, é um aprendiz, o que no mata fortalece, queridos pregos, bunda, lelê, os rocos, patir, a polícia, sistema, um boy de roupa de grito, aqui é favela, favela, vai pra guerra e não se entrega, tamo pra matar ou pra morrer na salva de pedra, só gladiador, tamo aí na arena, só, só merecedor, é KG na cena, problema, o tempo passa, o clã se alastra, no esquadrão, no gueto, se alista vários compaixas, os menor dedo cantar, os ladrão do cadeião, as mina que tá no x, os parentes no mundão, os terroristas, os kamikaze, os pinados sanguinários, a teologia tenebrosa, nasce nas ruas de barro, A nossa cara é essa, né, Joe? Fazendo rap, sempre um bom som, soltando e bolso, botando terror, é os klamikaze do gueto, ligo. Luz, câmera e ação, começa o segundo round, KG na missão, estilo Tyson, nocau de amor, é bonicô, pique rolo, compreensor, é mais um do gueto, só terror, só terror. KG, 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 é nóis mesmo, a ha, a hackbron é o arrastão do gueto, onde chega, a pavó, a extremença, a ronda, os mano, revolução, no lugar dos homibô, mais santu, baraná, nem alcai, vou resbolar, a facção é kamikaze do gueto, vem se alistar, os que é louco de nascença, que odeia o sistema, polícia nem pensar, frutar, nós é problema, igual Rocha, irmão, nós tá sem maquiar, no meu dia, na humildade, KG, manda o sol, os moleque da quebrada, só visita na pista, as tiazinha que dormindo, não deixa falta visita, os tios não quer correria, na busca do real, de noite só no põe, mesmo na condicional, os ladrões que curtiram o som, irmãozão, tamo aê, KG, a rapa do gueto, fazendo chão, tem medo. A nossa cara é essa, né, Joe, fazendo rap, sempre um bom som, soltando e broso, montando terror, é os kamikaze do gueto, a nossa cara é essa, né, Joe, fazendo rap, sempre um bom som, soltando e broso, montando terror, é os kamikaze do gueto, aqui é Dodon, soldado preparado pra guerra, os inimigos, quer me ver, meu pai, debaixo da terra, me erra, a rua tem de monte pros Tandera, imediosos, olha o grande, aqui no gueto, no processo, quer ter o que é meu, não dá, o que é meu, é meu, na corrida, desmalote, eu faço o meu, cê faz o seu, aí, primo total, na humildade, é tudo nosso, guerrilheiro nato, combatente, até o foço, se quiser massagem, vai escutar calentos, aqui é sem motivo pra rir, é só psico, preto louco até umas horas, favela é nossa cara, depois do crack, ver o boom, aí, chicota, estrala, vai soltar o meu território, só louco, diabólico, no bang, louco, só, nos psicóticos, no natico, botando terror, espalhando medo, 2009, kamikaze do gueto, quando a cara é essa, né, Joe, fazendo rap, sempre um bom som, soltando e broso, montando terror, é os kamikaze, do gueto, nego, a nossa cara é essa, né, Joe, fazendo rap, sempre um bom som, soltando e broso, montando terror, é os kamikaze do gueto, nego.